Adidas A de Zero, Adios 6. Agora com o Lightstrike Pro. Eu sou Eduardo Suzuki. E eu sou o Rodrigo Machado. E hoje nós vamos fazer o review de qual tênis, Rodrigo? Do Adidas A de Zero, Adios 6. Temos mudanças? Temos mudanças drásticas. E Edu, será que agora esse tênis é um tênis coringa? E se você quer ficar por dentro de todos os lançamentos de tênis, da Adidas se inscreva no canal e marca o sininho para você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo. E para todo mundo, já vai deixando seu gostei, assim o YouTube vai sugerir os vídeos do Tênis Certo para mais pessoas. Esse vídeo ofereceu o que, Rodrigo? Do nosso grupo de cupons e promoções lá do Telegram. Edu, já são mais de 72 mil pessoas acompanhando as melhores promoções de tênis, acessórios e vestuário para a corrida. Se você ainda não está lá, Black Friday chegando, acesse tênis.com.br e faça parte do nosso grupo. Há um tempo atrás nós fizemos o unboxing do Adios 6 e nós nos equivocamos, Rodrigo. Exato. A gente achava que ele seria, então, o substituto do Boston 9 na categoria de tênis coringa. Aquele tênis mais levinho, com bastante amortecimento, que dá para fazer diversos tipos de treinos. Mas, não foi isso que aconteceu. A gente achou assim, pô, Adidas está mudando o Boston, né? Então, vamos colocar o Adios no lugar dele para ser o tênis coringa versátil, né? O Boston, para quem não viu ainda, coloca a imagem aí, ó. É um tênis que mudou, né? Ele era aquele tênis super versátil, que tinha muitos fãs. E Adidas, sei lá, não sei o que aconteceu. Eles falaram assim, vamos fazer um negócio bem diferente com o Boston, né? Tanto que agora eles até mudaram o posicionamento de preço do Boston e do Adios. Que o Adios sempre foi o tênis mais caro e o Boston um tênis mais barato. Agora, o Boston está mais caro que o Adios e está mais próximo lá do super tênis, que é o Adios Pro. Então, eles rebaixaram, de certa forma, assim, o Adios para justamente ser um tênis, assim, um pouco mais barato em relação aos outros, com um pouco menos de tecnologia e para ser um pouco mais versátil. Mas, eu acho que a combinação aqui de materiais, já já a gente vai falar da entressola, não favoreceu tanto assim. Será que a nossa esperança agora é o Takumi? Talvez. Além das mudanças de cabedal, entressola, solado, teve uma mudança que fazia tempo que eles não faziam nada. Na verdade, nunca fizeram desde o início, que foi a mudança do drop, né? Exato. Eles reduziram o drop do tênis, que antes era 10, agora é 8 milímetros, mas eu acho que é mais perceptível, é o aumento geral da altura de entressola. Agora, a gente tem 24 milímetros no antepé e 32 milímetros no calcanhar. Medidas, aí, quase de tênis de amortecimento, tênis de rodagem. Então, realmente, assim, é um tênis que rompeu com aquela estrutura de ser um tênis muito fininho, muito baixinho, né? Muito próximo do chão, agora ele realmente está um pouco mais alto. Agora, vamos falar do cabedal do tênis. Eu acho que ficou bacana, criando uma nova identidade de uma linha que já vinha há muito tempo, né, praticando o mesmo design. Agora, a gente vê, assim, que eles colocaram até um suede aqui na frente, na biqueira, né, Rodrigo? Exato, é uma homenagem aos primeiros adios que levavam, então, essa biqueira costurada. Muita gente não gostou, achou meio antiquado, mas é uma homenagem, né, é uma questão mais estética. Mas eu acho que a escolha de materiais aqui foi muito bem acertada. A tela dele, assim, é muito fininha, muito respirável, não superaquece de jeito nenhum. O colar, eles revestiram com um material muito bom, assim, realmente não causa nenhum tipo de irritação, nenhum tipo de bolha. Eu acho que o cabedal desse tênis, assim, ele é muito bem construído. Verdade. Temos, assim, ó, uma quantidade imensa de ilhose pra você fazer amarração do jeito que você quiser. Inclusive, Edu, tem uma linha extra de furos na lateral externa, justamente pra você fazer aquela amarração personalizada. Ô, Rodrigo, a lingueta, uma característica, né, dos tênis de A de Zero, né, uma lingueta bem fininha. Sistema de amarração, eu gostei bastante, o ajuste muito bom, né? Exato, seis furos mais o furo extra. Então, com mais os três furos na lateral externa, então, uma linha extra, dá pra fazer amarração de diversos tipos. Mas, Edu, achei o cadarço um pouco curto. Não sei se você precisou usar o último furo, mas eu acho que faltou ali, pelo menos, assim, uns 10 centímetros a mais de cadarço pra conseguir fazer uma amarração sem precisar, né, estrangular tanto o tênis. Eu não usei o último furo porque, geralmente, quando o tênis tem o colarinho um pouco mais recheado, aí, um pouco mais com espuma, eu não uso o último furo, mas eu não tive problema, não. Eu acho que se você usar, realmente, ele fica mais curto, né? E é um cadarço que, assim, pelo fato de ele ser fininho, assim, ele amarra bem, assim, até difícil de desamarrar depois, ele, com certeza, é muito seguro. Vamos falar da forma do tênis, Rodrigo. Essa forma aqui, ela é média, né, mas os tênis A de Zero, eles... Pra que o pé é mais largo, eles não ficam tão confortáveis, né? É, a linha A de Zero, ela, normalmente, tem a forma mais estreita, tem que comprar um número maior que o seu número casual. Acho que dá pra usar a mesma numeração que você já usa na Adidas, sabendo que ela vai ficar um pouco a coisa mais justa. É, pra quem usa Ultra Boost, SL20, esses modelos, só a linha Solar, né? Exato. Então, ele fica, assim, um pouquinho mais justo, sim, não tem tanto espaço, mas, pra um tênis voltado mais pra velocidade, performance, normalmente, é assim que a coisa funciona sempre. O que você achou aqui desses acabamentos, tanto aqui na parte aqui do contra-forte, quanto na biqueira? Você acha que ficou legal? Eu acho... Porque isso é o que muda do masculino pro feminino, né? É, o que muda do masculino pro feminino, eu acho que, assim, esse acabamento na parte externa, ele tá em toda a linha de Zero, inclusive o A de Zero Prime, o Pro, o Adios Pro, assim, é uma identidade visual que a Adidas trouxe pra 2021, mas eu acho que, assim, em termos de funcionalidade, não acrescenta tanta coisa, né? Não, não acrescenta. E agora, vamos falar da, que eu considero a principal mudança, que é a inter-sola do tênis. Desde o começo, era EVA com boost, né? O EVA, só um preenchimento aqui na biqueira, e depois o restante tinha muito boost, né? Agora, não, acho que era 80% boost, não era? 85% boost. 85%, né? Agora, Light Strike com Light Strike Pro. Exato, e a configuração é diferente, porque o que acontecia antes, a gente tinha o boost, que era o material de mais amortecimento, no calcanhar, e a gente tinha mais EVA na região do antepé, que é onde a gente precisava ter um pouco mais de responsividade, um pouco mais de firmeza pra fazer a decolagem. E aqui, eles inverteram, eles colocaram o material mais macio no antepé, e o material que é um pouco a coisa mais firme, colocaram no calcanhar. E aí, eu acho que a questão aí de amortecimento pode ter sido afetada. É, eu não acho legal colocar a parte mais macia na frente. Isso aí acontece também no Supernova, né? Edu, o pessoal quer saber a dureza desses materiais aí, vamos lá, então, aqui, o nosso amigo durômetro? Vê aí, é Light Strike Pro primeiro. Ó, o Light Strike Pro, então, o material mais macio, tá? Tá dando 29 Shores A, lembrando que abaixo de 40 são os materiais bem mais macios. Sim. E o Light Strike, tá dando 40 Shores, então, aí, uma diferença bem grande, né, de dureza entre o Light Strike Pro e o Light Strike. O corredor que aterriza com o calcanhar não é beneficiado, né, é muito firme pro corredor. Exato, e isso também tem a ver com o solado, a gente vai falar daqui a pouquinho, né, mas realmente, assim, não é um tênis muito confortável pra iniciantes. O corredor que recém tá começando a fazer treino de tiro, de repente, vai sentir um pouco bem, assim, menos de conforto no Adio 6. Ó, a flexibilidade do tênis, Rodrigo, não é muito flexível. Eu pensei, assim, pô, acho que com o passar do tempo ele vai ficar mais flexível, mas não vai ficando muito mais flexível, né? É, a questão da flexibilidade é que ela é muito afetada pelo solado, que é muito robusto, e a gente tem aqui a placa Torsion, né, que ela tem um formato de Y aqui, ou, como o Edu fala, o hostigalinho. Então, ela afeta, assim, bastante a flexibilidade do tênis, assim, eu acho que na nossa escala de 1,3, 1,5, talvez, né, porque, realmente, assim, ele não é dos mais flexíveis, até porque ele tem, agora, mais material de entressola, mais altura de entressola. Agora, vamos falar, então, do solado do tênis, eu achei esse desenho muito bonito, o cara que criou isso daqui, meu, caprichou, desenho muito bonito. Em compensação, o material usado, Rodrigo, é um material muito duro, o tênis vai ganhar muita indurabilidade, mas na parte de performance, aquela batida dura, né, você escuta o barulho. Exato, o solado, assim, ele tem um grip muito bom, assim, ele parece até um pneu, assim, de carro esportivo, mas, pelo fato da espessura ser muito alta e a dureza ser muito alta, ele também afeta a questão do amortecimento, deixa a batida do tênis mais seca, então, acho que, assim, você perde muito em conforto, porém, ganha em durabilidade. Eu acho que a escolha que a pessoa que está assistindo aí vai fazer, então, se você vai querer um tênis com uma batida um pouco mais seca, para que ele tenha um pouco mais de durabilidade, mas eu não tomaria essa decisão, não. É, e essa borracha dura, com a combinação do Light Strike no calcanhar, o corredor que aterriza com o calcanhar, ele vai sentir bastante, né? Vai sentir bastante, acho que nos primeiros treinos é mais crítico, mas o Light Strike é aquele material que ele amacia, assim, depois de uns dois ou três treinos. O Light Strike é um EVA, então, assim, ele é bastante limitado em termos de amortecimento, apesar dele amaciar com o tempo, eu acho que, assim, ele não vai ser dos materiais mais macios, e aí eu acho que a borracha do seu lado realmente vai roubar bastante amortecimento, então, não vai ser dos tênis mais confortáveis. Antes da gente verificar o peso na nossa amiga balança, Rodrigo, esse tênis aqui, a gente poderia dizer que ele não substitui o Boston 9, né? E também é muito diferente do Adiós 5, né? Exato, os fãs de Adiós 5, que gostam daquele tênis mais baixinho, próximo do chão, talvez não vão se adaptar a esse tênis, justamente pelo ele ser mais alto e por ele ter essa porção mais macia no antipé, o que até, assim, chega a ser um pouco desequilibrado, assim, em termos de amortecimento. E os corredores acostumados ao Boston, então, gostam daquele tênis com a batida bem macia no calcanhar, né? Então, aquele tênis que dá pra fazer longão, dá pra fazer diversos tipos de treinos, incluindo uma prova como maratona, acho que vai ser bem difícil se adaptar ao Adiós 6. E agora, vamos dar uma olhada, então, na nossa amiga balança. Vamos ver quanto que tá pesando o Adiós 6. Vamos lá, no tamanho 40, então, que é o tamanho amostral, agora que a Adidas tá usando, tá? Ele tá pesando 234 gramas. Edu, não é dos mais leves. Não é dos mais leves. E no tamanho 41, 241 gramas. É o mesmo peso do Boston 9, né? Só que aí, eu acho que na questão da concorrência, Edu, se a gente olhar pras outras marcas, a gente vai ver opções mais leves e mais macias do que o Adiós 6. Não, e mais baratas, porque o preço de lançamento do Adiós 6 é de R$ 899,99. Dificilmente a gente vai encontrar uma promoção, porque, por enquanto, você vai encontrar algumas lojas especializadas e também no site da Adidas, né? Exato. Então, não é um tênis que tem muita variedade de cores, acho que agora no Brasil já temos duas opções, no masculino e no feminino. O preto e o azul. Então, assim, dificilmente eu acho que vai ter uma grande promoção desse tênis aqui. De repente, o pessoal ficou interessado. Não acho que vai ter promoções aí em Black Friday, talvez. Justamente porque esse tênis é aquele fabricado na China. Paga taxa de dump. Paga muita taxa. Então, assim, não é um tênis que dá muito lucro. E, realmente, a Adidas acaba não importando tantos pares assim pro Brasil. Por isso mesmo, eu acho que a questão do preço também vai ser um fator aí, né? Que vai dificultar bastante a escolha do Adios 6. Se você tá afim de comprar, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E, Rodrigo, vamos dar uma olhada no non-fit. Vamos ver como é que fica o Adidas Ad0 Adios 6 nos pés. E aí, o que você achou do Adidas Adios 6? Ficou interessado nesse tênis? Já correu com algum tênis da linha Adios? Diga aí nos comentários. Vai ser bem legal ouvir a tua opinião. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Se você gostou, deixa aquele joinha. Se inscreva no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para a corrida. Nos vemos na próxima. Valeu, Rodrigo. Valeu, Edu. Abraço a todos.